Fala galera, belezinha? Recentemente as nossas redes sociais ficaram abarrotadas de fotos com a galera em micos, não é verdade? A Bruna Marquezine foi uma das celebridades que resolveu curtir as suas merecidas férias por lá. E a Bruna, que não é boba nem nada, resolveu se hospedar num belíssimo hotel 5 estrelas chamado Cavo Tabu. E é exatamente esse hotel que eu vou mostrar pra vocês agora. Chega mais! E agora a gente vai conferir o conforto que o Cavo Tabu nos oferece nos seus quartos. E é o seguinte, viu gente, tem diversos tipos de quartos, todos os quartos aqui do hotel contam com piscina. E agora também tem quartos duplos, eu por exemplo, como vim com vários amigos, a gente pegou dois quartos num único lugar. Quarto 216. Chavezinha, porta dourada, tô chique aí, barulho, tá chique demais da conta, só... Chavezinha... Tcharam... Ih... Ih... It's not working. Oh my God, tô preso! Tô preso! Tô preso! Alô, mano, ó! Ih... Fechou. Fechou. Tô preso, gente. Gente, eu quero sair daqui, por favor! Me deixaram na rua! Meu Deus! Consegui, consegui, vou conseguir ajuda, olha só. Vão abrir aqui o quarto pra mim, porque a minha não tá entrando. Oh! Thank you very much! O que acontece? O que acontece? Isso aqui é tipo um hallzinho, né? Então aqui, desse lado de cá, fica um quarto de alguns amigos, tá? E aqui fica o meu quarto, aqui à direita, tá vendo? Tem uma porta pra cá, a gente fica assim, super acomodado. Aqui tem outra porta, tem um quadrozinho, bonitinho. Tá afim de conferir o quarto por dentro, né? Vambora? Vambora? Uau! Lindo, 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 né? Conforto total. Banheiro que eu conheci o banheiro, olha que chique, gente. Tudo bonitinho, né? Tudo branquinho. Olha a pia! Olha essa pia, pelo amor de Deus, dá pra você ver? Olha, a pia toda de pedra. Quer ver o box? Aqui, ó. Aqui, a antiga tá tomando banho. Na cama, vamo pra cama! Na cama com o barul! Vamo pular! 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 Eu fico assim, gente. Eu viro criança. Viro criança. Uh! Cansei de pular, hein? O barul tá ficando velho, é? Todo mundo me dando conta, gente. O tempo passa. O tempo passa. O tempo voa. E a poupança pra meninos continua numa boa. Então agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui é tudo eletrônico. E vou apertar o botãozinho aqui pra levantar. Pra que possa entrar uma iluminação, né? Senão eu fico gravando tudo aqui no escuro. Vamo iluminar. Tcharam! 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 Agora sim tá iluminado esse quarto! Vamo pular! Vamo pular! Vamo pular! Vamo pular! Vamo pular! É, Baronesi, vida tá complicada, hein? Tá difícil. Quero aproveitar e agradecer a todo o pessoal do Cavoutagú, muito obrigado. Hotel Cavoutagú, aqui em Mykonos, que tá me oferecendo essa estadia maravilhosa. Vem ver a vista aqui, gente. Ih, tô sem óculos. Olha o salzão gostoso. Ei, Mykonos. Ah, que delícia, que maravilha, hein? Isso sim. E aqui, gente, a gente tem um pôr do sol na piscina, que é sensacional. O pôr do sol daqui já é bonito, mas na piscina do hotel, o hotel tem uma piscina fantástica, com borda infinita. Vamos invadir a piscina do hotel? Sente o clima dessa piscininha aqui à tarde no Cavoutagú, gente. Olha que maravilha. Aqui nós temos um bar, né? Você percebe que tem um aquáriozinho ali embaixo? Olha que graça. Fica o aquário, que é a barra do bar, né? Ficam uns peixinhos aí. Tem uma certa de cama, né? Pra que você possa descansar. Eles colocam um caminha assim na sombra. Aqui tem a parte do japonês, aqui atrás. Ali é onde fica o café da manhã. E aqui essa piscina bem... mais ou menos. Amigos, estou aqui com um super amigo, mais conhecido como Woody Allen. Olá, como é? Olá, como é? Você é o Woody Allen do Iconos? Sim. O seu nome é Leonidas, não é? Leonidas, sim. O rei do Esparta. Ah, é o rei do rei. Vamos chamar de Leo. Leo, é mais fácil para o brasileiro. Leo é o cara especial do breakfast aqui, que faz a gente sentir muito confortável e ter uma ótima semana aqui em Mykonos. Leo, você é da Grécia, não é? Sim, da Grécia do Norte, da Mélia. E o que as pessoas podem esperar sobre Cavotagu? Sim, primeiro de tudo, Cavotagu é um dos maiores hotéis do Mykonos. Cavotagu é a melhor qualidade no hotel, também no serviço, também no menu de comida, como você pode ver. Temos muita variedade de pesquisa fresca. Você está disponível para romper todas as plazas na cidade? Sim, claro, é uma tradição. Então, não tem problema, não é? Você está open e você romper o dia. Olá, bom dia! Você tem que jogar. Eu sei. Todo dia. Isso é muito legal. Bem, muito obrigado. Obrigado, Rafa. E espero que veja você amanhã. No próximo ano? Não, eu vou estar aqui amanhã também. Eu só vou voltar no sábado. Ok. Muito obrigado. Esse é Leo, de Cavotagu, aqui em Mykonos. Vem aqui. Estamos aqui em Mykonos. Sabe me dar vontade de cantar? Mamma mia, here I go again. Mamma, how can I resist to? Mamma mia, now I really know. My, my, I should not let you go. Então, gente, o hotel realmente é bem grande. A gente está aqui dando uma volta pelo hotel, conhecendo um pouco a estrutura, né? Como que ele funciona. Estou ali no quarto logo embaixo, mas a gente percebe que o hotel continua cheio meio assim de labirinto. Uma vista linda, cheio de piscina. Aqui tem uma piscina aqui, gente. E ali fica o porto. Está vendo? Tem um navio gigantesco. Vamos continuar passeando aqui pelo Cavotagu. Todos os apartamentos com uma piscininha privada. Paraíso total, viu? Hello. Hello. Morning. Aqui, vamos subir essa escadinha. Vamos ver onde que vai dar. Apartamentos com varanjinhas. Tem diversos tipos de apartamentos aqui no Cavotagu. E avista, hein? Dá uma olhada aqui nesse visual. Aqui é onde a galera do staff guarda suas coisas, das piscinas. Nada mal, né? Muito bom, pessoal. Nós estamos aqui com Maria, grande concierge aqui do Cavotagu. How are you doing? Fine, thank you. Fine. Maria, are you from Greek? Yeah, I'm Greek. I'm from Peloponnese. Wow, and I'd like to know what makes Cavotagu so special? Why everybody came to Cavotagu? Cavotagu is the best hotel in Mykonos. It's very sexy, actually. I'm sexy and I know it. Cavotagu is very close to Mykonos. It has an amazing infinity pool. Stuff is amazing. The rooms are perfect. The sunset is fantastic. E aí galera, estão curtindo? Bom, essa foi apenas a nossa primeira parte da matéria no Cavotagu. Na próxima semana vamos conferir o pôr do sol nesse super hotel e também o clima do hotel à noite. Olha, para conferir mais vídeos sobre viagem é só você clicar aqui ó. E passando o mouse aqui em cima da minha fotinho vai aparecer o botão vermelho. Inscrever-se. Você vai lá e pum, clica nele. É, se inscreve no canal. Curte, comenta e é isso aí galera. Beijo grande para vocês. Até a próxima semana e tchau!